Eu recebi o dinheiro no dia 21, como era carnaval, eu resolvi depositar para poder pagar as contas depois do carnaval. Só que quando foi, no dia 29 que eu fui lá para sacar, aí alguém já tinha vindo e já tinha pego 400. Aí eu não saquei, porque eu ia sacar o quê? Porque não tinha como as minhas contas, aí eu ia pagar como. Aí eu fomos para casa, eu andava com meu filho, disse, não mãe, vamos para casa, segunda-feira a senhora vai lá na caixa para ver o que eles dizem. Justamente ontem eu fui, eles mandaram que eu viesse aqui para fazer esse BO e depois então voltar lá, que eles iam puxar lá para reparar se tinha alguém, se dava para ver alguém. Então é isso que eu estou fazendo aqui. E qual foi o banco que a senhora se deparou com essa situação? Na caixa econômica, caixa econômica, porque eu tenho uma conta lá há bastante tempo, uma poupança. Então aqui, quando eu pego um troquinho, eu volto lá, só que foi a primeira vez que me aconteceu isso. Eu depositei lá até 15 mil reais, não quero sair o último mil nem um centavo. Foi um momento de terror, né? Passar por isso. Claro, porque era o dia que eu ia pagar minhas contas. É a primeira vez, graças a Deus. Nunca tinha acontecido, né? E espero que não aconteça mais não, porque não é bom não. É pouco, mas é da gente. Claro, eu trabalho, derramo bastante só para poder ganhar esse troquinho. Aí vai alguém que mais nem menos vai lá e pega, né? É difícil. Aí a senhora veio aqui na 14ª DP para que sejam tomadas as devidas providências. É justo. Espero que realmente me digam alguma coisa, né? Eu quero quem foi, se vai dar para me receber, se não vai dar, mas quero que me dê alguma definição. Segundo informações da senhora, eles sacaram no dia 29, colocaram a data de ontem, foi isso mesmo? Como eles explicaram aí, porque esses dias anteriores, sábado e domingo, né? Eles podem vender saca, né? Mas só vai cair lá na conta, só no primeiro dia ou outro da semana, no pau, é segunda-feira, né? Então foi o caso que eles me explicaram aí, né? Então eu espero que tenha sido e que realmente a gente possa ver o tempo infeliz que fez isso. Porque eu acho que é bem pior que eu, porque eu estou velho com 63 anos, estou ainda na luta. Aí vai um vagabundo lá de boa, vai, tira um pouquinho que eu ganho. Eu acho que é que vai dar, né? Nosso país também permite que aconteça tudo isso, porque eles podem fazer tudo que fazem, não tem nada mesmo. A gente que trabalha aqui só traz consequências, é verdade? Portanto, a situação relatada pela vítima foi essa. No dia 29, ela foi até a Caixa Econômica para sacar o seu dinheiro, que ela tinha feito o depósito no valor de R$ 400, e ao se deparar no seu extrato, já teriam feito esse saque e possivelmente colocaram com a data de ontem, dia 2 de março. E essa foi a situação de terrorismo que a vítima passou. Tchau! Tchau!